E salve rapaziada, Carlos PCGamer na área para mais um vídeo galera E hoje trazendo para vocês aqui galera, Macaé e Serra Macaense Isso aí galera, interior do rio aí né galera Só vamos, já deixa o seu like, se inscreve no canal aí para fortalecer, beleza? Galera, começando aqui mostrando os uniformes para vocês Tá aí o Macaé, seu uniforme número 1 E aqui tá o uniforme número 2 aí galera Número 1 é esse aqui, listradão tradicional Número 2 é esse aqui ó Top demais, beleza? Vamos jogar aqui com o número 1 E o uniforme do Serra Macaense né galera Esse é o número 1 Esse uniforme do Serra foi feito por mim mesmo tá galera E esse é o número 2 Se você já gostou, já deixa o like Se inscreve para fortalecer, beleza? Conto com vocês aí para dar essa força Vamos lá, vamos botar aqui o uniforme do Serra Macaense O tradicional galera, beleza? Então vamos embora Aqui no estádio Moacizão, beleza? Dia, vamos embora galera Galera, eu já peço a vocês para deixar o like E compartilhar tá galera Nas redes sociais aí No WhatsApp, no Instagram, no Facebook Compartilha para gerar o galera Para nós poder estar tendo o conhecimento desse trabalho né galera Que é criar os uniformes, dá bastante trabalho E tá trazendo para vocês aí Nesse momento difícil aí da saúde mundial, beleza? Então fica aí com a gameplay Estádio Moacizão, Macaé Esporte Clube E Serra Macaense Futebol Clube Isso aí, os uniformes dos goleiros galera Olha ele que top Para você ligado na Globo E hoje a gente vai acompanhar um super jogo E a bola vai rolar Daqui a pouco o Caio para contar para a gente A avaliação que ele faz dos dois times Tá bonito demais os uniformes aí galera Compartilha aí galera Fortalecendo Torcida do Macaé Torcida do Serra Macaense É o povo de Macaé Um salve aí para todos de Macaé né galera Um abraço aí para todos Que moram em Macaé Beleza? A gente vai conferir as duas escalações As informações e a bola rolando E já já galera Vai ter um campeonato aqui no canal Vai ter um campeonato aqui no canal Dos times da Serra do Rio de Janeiro Aqui do interior Tá galera Bateu para frente A bola está em jogo Macaé O toque de bola Domina sai jogando Bielo toque de bola Olha o Macaé A batida Que golaço E o que se espera dele Ele está conseguindo fazer Que são exatamente os dois Tá aí o golaço Do Macaé Galera Golaço Que golaço Tocou bola legal Hoje ele está jogando Muita bola Olha que belo Passa debaixo das penas Ali Bateu Que golaço Meus amigos Sem chance ali Para a zaga Do Serra Macaense Né galera 1 a 0 Vocês imaginam que vai mudar muito O jeitão do jogo Eu acredito Pelo menos nesse primeiro tempo Eu acho difícil Usou uma das suas armas mortais Agora o próximo mal feito Chegando o Macaé de novo Olha a chance Tentou de cobertura ali Perdeu a chance do segundo ali O time do Macaé Encerra o Macaense Vem a bola Olha a roubada de bola do Macaé Sai tocando bola Olha o Macaé Que pancada Defendeu o goleirão ali Uma pancada ali Do ataque do Macaé E sai jogando Serra Macaense Em galera Vai na base do lançamento Você torcedor aí Do Serra Macaense Deixa o like Compartilha aí galera Nas redes sociais Aí para chegar Aí né Nos jogadores Nas redes sociais Do time Beleza Dá essa moral aí Aí ó Escanteio para o Macaé Levantamento Bola embolada Sai jogando o Serra Complicado até Para sair ali de trás O Macaé aperta na marcação E consegue sair jogando ali O time do Serra Macaense Belo passe Olha a chance Sai o goleirão Deu uma pancada ali Para frente Falta marcada Falta marcada Olha que chutaço ali Que ataque bonito ali Do Serra Macaense Olha que jogada legal Lamento o jogador Que sou belo uniforme Né galera Olha que top É galera Comente Deixa o like Compartilha Que tá muito bonito Esse uniforme do Serra Sai tocando bola A equipe Do Serra Vai chegar a bola limpa Fim de papo No primeiro tempo 1x0 Para o Macaé Aí galera Aí o uniformezinho Agora de perto Para vocês Todos dois Aí olha Que bonito Top Idêntico Vamos para o segundo tempo Agora eu vou jogar Para o Serra Tá galera Eu jogo um tempo Com cada time Para quem não sabe E a bola Tá em jogo Pra você ligar Tentou o Lambretinho Ali Perdeu a bola Sai com o ataque A equipe do Macaé Roubada de bola Sai jogando o Macaé Tocando bola Legal hein Tá ganhando o jogo Por 1x0 Falta marcada Luizão marcou Em cima Ecrã Ecrã Ali né Falta marcada Novamente O juiz vai chamar Atenção agora Galera Para amarelo Gaciba Sim Para amarelo Poderia ter aplicado amarelo Talvez até pela Por não ter aplicado Naquela entrada Não vai aprender Esses uniformes da Icoli São muito bonitos São lindos Esses uniformes da Icoli Parabéns Uma bela Bela Confecção de uniforme Sai jogando Os dois times O Macaé O Macaé aperta Mais uma vez No ataque Só que o Bola Escanteio Escanteio Marcado Olha o Serra Olha o Macaé Envolando Olha a chance Afasta o perigo Dali Sai jogando o Serra O corte feito Vai tocando o Macaé Vai tocando bola Aperta na marcação O Serra Tenta chegar com outro Tipo de jogo No segundo tempo Aperta na marcação O Serra E o Macaé Continua com sua bola No ataque Agora sim O Serra domina Que belo lançamento Seria um belo ataque Ali do Serra Tenta achar o caminho Para chegar A área Olha a chance Do Serra A bola Passa A direita Do goleirão Ali do Macaé Que bela Jogada Do Serra Levantamento Legal Tocou bonito Chegou Fez certinho O atacante Fez certinho Já tocando bola A equipe do Macaé 76 minutos de jogo Que passe Que passe Vinha ladrão E ele perdeu Agora Jogando a equipe do Serra Botou na frente Botou bem na frente Bateu pro gol Defendeu o goleiro Tá chegando melhor Agora o Serra Conseguiu se encaixar no jogo Porém 84 minutos já de jogo O ovo das videocassetadas Do Faustan Ele marca a falta O Zão marcou a falta ali O Rana ali O jogador O uniforme do Macaé Lindo também né galera Belo uniforme aí Da equipe do Macaé Esporte Clube Chegando a equipe do Serra E vai arrancar Para o campo de ataque Ele tentou Tentou o toque ali Só tinha os dois Não tinha mais ninguém ali No apoio né galera Vai ter que dar uma estilingada nela Ganha o arremesso lateral Vamos pros últimos segundos de jogo E vem com perigo Olha o Serra Amobiou ali rapaz Que belo passe Teve a chance de fazer o gol Teve a chance Fim de papo Vitória do Macaé né galera Tá aí jogou demais O Serra tá de parabéns Com esse belo uniforme Bonitaço Obrigado por assistir galera Deixa o like Se inscreva Até a próxima Falou